Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim mostrar e contar um pouquinho aqui pra vocês a respeito de um perfume nacional que é muito parecido com o perfume Miss Dior Blooming Bouquet. Eu fiz uma comprinha que chegou ontem pra mim, que era simplesmente um dos meus sonhos perfumísticos. Eu gravei um vídeo do unboxing e tudo mais, mostrei tudo pra vocês. Veio recheado de brindes essa comprinha e um dos brindes foi a amostrinha desse Miss Dior que eu tinha muita vontade de conhecer. E por falar nesse vídeo dessa comprinha de um dos perfumes dos meus sonhos, se vocês quiserem ajudar ainda mais o canal, vai lá, assiste esse vídeo. Se você quiser, deixe um comentário e por falar em comentários também eu fiquei muito feliz com o comentário de vocês, meninas que foram lá, fizeram questão de comentar. Eu vi que vocês ficaram felizes também por mim, por essa conquista perfumística. Então, que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Agora vamos pro vídeo porque eu já falei demais. Essa foi a amostrinha que eu ganhei desse Miss Dior Blooming Bouquet. É pouquinho, né gente? Mas pelo menos dá pra gente experimentar e tudo mais. Eu confesso a vocês que eu não prestei bem atenção e fiquei procurando o perfume Ana Furtado nesse daí. Sendo que, na verdade, ele é parecido com um outro Miss Dior. Então, na hora que eu borrifei esse perfume, eu pensei, eu conheço esse perfume. Só que como eu tava com o Ana Furtado na minha cabeça, eu não conseguia identificar nem o Ana Furtado e nem especificar ao certo qual que era o perfume que eu sabia que eu conhecia. E coincidente mesmo, eu estava com a porta ali do local onde eu guardo os meus perfumes. Aliás, um dos locais onde eu guardo os meus perfumes aberto. E ele tava bem na minha cara. E ali eu fechei os meus olhos e tentei me concentrar somente no cheiro que eu estava sentindo. E já veio imediatamente na minha cabeça o perfume que, de fato, eu achei muito parecido com o Miss Dior Blooming Bouquet. Não é igual, não é nossa, cópia de um, não. Mas eu acho que sim, houve uma inspiração ali. Acompanha aí comigo a gravação de tela que eu fiz lá do Fragrantica, falando do Miss Dior Blooming Bouquet. E nos principais acordes ele é floral, rosa, fresco, frutado, almiscarado, atalcado, citrinos e doce. Um pouco mais embaixo fala Miss Dior Blooming Bouquet. É um perfume floral feminino lançado em 2014. A nota de saída é mandarina siciliana. As notas de coração são peônia rosa, rosa damascena, damasco, pêssego e nas notas de base consta apenas almiscar branco. Logo mais abaixo aparecem as notas ilustradas, né? Pra vocês verem aí que é só isso. Eu acredito que a pirâmide olfativa seja bem maior do que essa, mas só aparecem essas aí. E logo mais abaixo aparecem alguns perfumes lá naquela parte onde diz assim. Esse perfume me lembra do... Aparecem algumas opções. E uma das opções vocês vão ver que é justamente o Biografia Encontros. Sim, gente. Temos a nossa versão nacional. Temos a nossa versão brasileira do Miss Dior Blooming Bouquet. Eu achei extremamente parecido. Vocês não têm noção. Com isso, eu não estou querendo dizer que o Biografia Encontros, por exemplo, seja um perfume contratipo do Miss Dior Blooming Bouquet. Não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo apenas que eu achei ele extremamente parecido, extremamente na mesma vibe, me trouxe a mesma sensação. Durante todo o tempo que eu fiquei ali analisando somente o cheirinho desse Miss Dior Blooming Bouquet, a todo momento me vinha o cheiro do Biografia Encontros na mente. Na saída e nas notas ali de fundo, principalmente. Teve um momento ali, mais ou menos, nas notas de coração. Ficou mais ou menos ali algum tempo que eu não percebi tanto essa presença do Biografia Encontros. No entanto, gente, quando foi evoluindo um pouquinho mais, voltou aquela mesma sensação de Biografia Encontros. Essa sensação só não ficou tão assim forte quando eu experimentei os dois juntos, ou seja, de um lado Biografia Encontros e do outro lado o Miss Dior Blooming Bouquet. Analisando os dois ali juntos ao mesmo tempo, é onde eu consigo perceber as maiores diferenças. E uma das principais diferenças que eu notei entre esses dois perfumes foi justamente tanto na fixação quanto na projeção. Adivinhem qual perfume ganhou nesse quesito. Adivinhem! Quem pensou Biografia Encontros ganhou. O Miss Dior é um perfume extremamente bem construído, extremamente elegante, extremamente delicado, fino, sofisticado. E todos aqueles bons adjetivos pra gente se referir a um perfume elegante, bem feito, bem construído. Além dessa questão do Biografia Encontros fixar e projetar mais, ele passa aí das nove horas na minha pele brincando. Ele projeta bem ali pelas primeiras duas horas e fixa aí por mais ou menos umas nove horas, oito horas e pouco. Eu vou arredondar pra oito horas pra que assim fique mais tranquilo de vocês entenderem. E o Miss Dior, ele durou por volta ali de umas cinco, seis horas. Ele é um pouco mais intimista, não que ele seja um perfume que some, não é isso. Mas ele é um perfume mais intimista, que ele mais vai te envelopar naquela aura ali bem cheirosa. Já o Biografia Encontros, eu achava que ele tinha essa aura assim, que te envelopava, que não projetava tanto. Só que em relação ao Miss Dior, a gente fica muito mais perfumada. Outra coisa que eu notei assim, que por exemplo, o Biografia Encontros é um perfume mais luminoso. É um perfume assim, que ele, eu falei assim pra minha amiga Pathy, até mais afiado. Não no sentido de ser uma coisa ruim, mas no sentido de presença, de ser mais perceptível. Eu senti algo nele assim, mais adocicado. Eu acredito que seja por conta do âmbar. Eu senti um toquezinho cítrico a mais, não que ele seja um perfume cítrico. Mas eu senti um toquezinho azedinho ali, bem gostoso. Me traz uma vibe frutal, mais presente do que no Miss Dior. E olha que o Biografia Encontros é um perfume muito mais floral, né? Tanto é que nos acordes principais constam rosa, floral branco e floral. Então, ele é de fato um perfume bem floral. Nos principais acordes não aparece o frutado. Mas, em comparação com o Miss Dior Blooming Bouquet, as frutas aqui são um pouco mais perceptíveis. E, claro, né, gente? O destaque daí de nota pra mim, que é do Biografia Encontros, é também essa rosa com o toque do Lírio do Vale. Mas, sim, aquele lado meio aquático que algumas vezes o Lírio do Vale traz, que eu acabo não gostando. E também o próprio âmbar, que traz um adocicado maior pra esse perfume. Biografia Encontros, eu sinto também um toque da pimenta rosa, mas nada que me incomode. Eu não sinto absolutamente nada de priprioca e nem do jasmin. A bergamota também, que traz esse lado frutal, o azedinho dele também é perceptível, mas não é um perfume cítrico. E o patchouli, em um ou outro momento, ele aparece, mas pra mim, pelo menos, não é a estrela principal. Coloquei aí também a pirâmide olfativa do Miss Dior Blooming Bouquet, até pra vocês compararem aí as notas e tudo mais. Eu acredito que esse Miss Dior tenha muito mais notas, mas essas daí são apenas as que o Fragrantica disponibilizou pra gente. Eu sinto bastante essa presença da rosa, da peônia, né, que eu acho muito, assim, no mesmo estilo das notas. Só que a peônia, eu acho que ela é um pouco mais confortável do que a própria rosa. E como eu falei que eu sinto o Biografia Encontros um perfume mais luminoso, um perfume mais, assim, frutado, né, em relação... Não que ele seja frutado, mas em relação a esse Miss Dior. Já esse Miss Dior, eu sinto ele um perfume mais redondinho. Não que o Biografia Encontros seja um perfume estridente, seja um perfume que incomode, não é nesse sentido. Mas é como se esse Miss Dior fosse um perfume cremoso. Por diversos momentos, eu tenho aquela sensação de como se ele fosse até um creme de pele, sabe? De tanto que eu tenho essa sensação cremosa. Eu não sei se isso é devido, de repente, ao almíscar branco. Não sei por quê, até porque eu não sou uma perfumista. Aqui eu só tô falando mesmo das minhas impressões. Então, pra mim, a principal diferença entre esses dois perfumes é nesse quesito. Que eu percebo o Miss Dior, um perfume muito mais cremoso. Que dá até aquela sensação de creme de cabelo, de creme de pele. Muito gostoso, muito delicado. E essa nuance cremosa dele, pra mim, torna ele um perfume mais delicado do que o Biografia Encontros. O cheirinho do pêssego, o cheirinho do damasco, também é bem perceptível aqui pra mim. Juntamente com essa nota de rosa e com esse toquezinho azedinho ali da Mandarina Siciliana. Que é ali uma das primeiras notas que a gente percebe, justamente porque ela está lá no topo. Ao longo do tempo, essas frutas, pelo menos aqui na minha experiência, praticamente somem aqui do Miss Dior Blooming Bouquet. E fica mais aquele cheiro rosado, cremoso, almiscarado. Que dá até aquela sensação, como eu já falei, de creme de cabelo ou creme de pele. Esses dois perfumes não são iguais. Mas pra mim, ao meu ver, é como se os dois fizessem parte ali da mesma família. É como se o Biografia Encontros servisse perfeitamente, como um flanker ali do Miss Dior. Comparando eles juntamente, a gente percebe muito mais diferenças. Mas quando a gente usa eles em separado, pelo menos aqui pra mim, ele ficou muito, muito mais, assim, perceptivo, essa semelhança deles dois. Peguei esse comentário lá no Fragrantica, cortei o nome da pessoa, fotinho, porque eu não sei se ela gostaria de aparecer. E diz que ela comprou esse perfume simplesmente amor, ou seja, o Miss Dior Blooming Bouquet. Ele vai muito na vibe do Biografia Encontros da Natura. É um floral discreto, elegante e cabe em todas as ocasiões. O próximo comentário é de uma inscrita que eu também não quis expor o rosto dela, nem o nome. Ela me parabenizou pela conquista do perfume, que era o meu sonho. Sobre esses dois, ela falou, pelo que você gosta, vai amar o Blooming Bouquet. Tenho e amo demais ele e sei qual é o perfume que é lançado e é igual. O melhor lançamento nacional, Biografia Encontros. Pra vocês verem o nível de semelhança. Essa inscrita que tá sempre aqui ajudando, comentando, muito obrigada mesmo. Sou bem grata a você. Vocês verem, ela tem o Miss Dior Blooming Bouquet e pra ela é igual. Vocês estão vendo quanto que os dois são semelhantes? Pra mim, esses dois também são extremamente parecidos. Eu noto as diferenças mesmo quando eu sinto um do um lado e o outro do outro. Eu acho, por exemplo, que a pessoa que tem um Miss Dior Blooming Bouquet e que é apaixonada por esse perfume e não quer abrir mão de ter ele, talvez o Biografia Encontros não substitua. Mas se a pessoa gosta do cheiro e não quer pagar porque é bem caro e dura menos, projeta menos, eu acho que o Biografia Encontros é uma excelente opção. Fica aqui a minha análise comparativa entre esses dois perfumes. Todas as impressões, tudo que eu consegui captar em relação às diferenças dos dois. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você conhece esses dois perfumes, deixa aqui nos comentários as suas impressões, sejam elas parecidas ou não com as minhas. Que quanto mais impressões, quanto mais experiências tiver aqui nos comentários, mais fácil será pras pessoas que não conhecem ter ali uma noção. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.